Olá galera, aqui é a Bobeira Nerd, vamos para mais uma dica, Finch, o mais novo lançamento da plataforma Apple TV, estrelado por Tom Hanks de Um Náufrago em Filadélfia, vamos direto ao assunto. O filme é dirigido por Miguel Sapotnik de Game of Thrones e produzido por Robert Zemeck de De Volta para o Futuro. Na trama, em uma terra pós-apocalíptica, um homem constrói um robô para ser cuidador do seu amado cachorro. E o robô acaba aprendendo sobre a vida, o amor, a amizade e também o que significa ser humano. O que eu posso dizer do filme? É um filme poético, a história pode não parecer promissora, mas as duas horas de filme valem muito a pena. Tom Hanks, como sempre, em uma atuação brilhante e o robô rouba todas as grandes cenas em que aparece. Vale muito a pena conferir esse título, ok? Até a próxima dica! Legenda Adriana Zanotto